Olá pessoal, Rogério Galvão aqui, canal do site Único do Ano No Ar e vamos falar hoje sobre o novo Jeep Renegade 2022. A maior novidade fica por conta da substituição dos motores 1.8 flex e o 2.0 diesel turbo e vamos entrar nos detalhes da motorização já já. Obviamente não esquece de seguir o nosso canal, deixe seu comentário, pois sua opinião é muito importante para nós. Vamos falar primeiramente da questão visual. As novidades são poucas, apenas uma leve reestilização que, na minha opinião, caiu muito bem no veículo. A grade frontal ficou um pouco mais fina, os faróis agora usando um contorno muito bacana em LED, bem interessante também para a condução durante o dia. O para-choque dianteiro foi redesenhado em formato retangular, com alterações na entrada de ar central e nos faróis de neblina. Já na parte traseira, o Renegade 2022, as lanternas foram redesenhadas internamente com linhas suaves e com a assinatura tradicional do X e a luz horizontal de seta posicionada no centro da lanterna. Os para-choques receberam um novo acabamento e luzes de posição. Internamente, um novo volante, o mesmo que equipa o Jeep Compass e o Commander, com centro retangular e controles remodelados. E o painel de instrumentos digital de sete polegadas nas versões mais caras. Mesmo sistema utilizado no Fiat Toro. A central multimídia nada mudou. Mantém a sua mesma medida de 8.4 polegadas, só que agora com a versão atualizada, o Connect, permitindo a conexão do seu smartphone via APP para ligar o veículo e travar as portas à distância. De acordo com a Jeep, o Renegade recebeu mais aprimoramentos em segurança e tecnologia. Agora com seis airbags de série, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, leitor de placas e detector de fadiga. Já na versão 4x4, terá sete airbags, monitor de ponto cego, parque assist e faróis autos automáticos. Falando na principal novidade, a motorização, a Jeep apostou em apenas uma versão, o novo motor 1.3 Turboflex T270 de quatro cilindros, entregando até 185 cv a 5.750 rpm no etanol. Já na gasolina, a potência cai para 180 cv, mas mantém o mesmo torque do etanol. Com isso, a Estelantes, detentora da marca Jeep, pretende resolver de vez uma das maiores reclamações relativas ao motor 1.8 Flex e Torque, tradicionalmente beberrão, fraco e de tecnologia ultrapassada. Fora, inclusive, das novas normas L7PL7 da Preconve, o órgão do governo que regulamenta a emissão de gases da indústria automotiva. Por sinal, esse motor é o que já está sendo equipado e utilizado no Jeep Compass e no Jeep Commander. O câmbio automático é o mesmo de seis marchas com conversor de torque. Na versão 4x4, agora também com este novo motor Flex, a transmissão automática possui nove velocidades, também com conversor de torque. Vamos aos dados técnicos e desempenho do novo Jeep Renegade 2022. Nas versões Renegade Sport e Renegade Longitude, a aceleração é de 0 a 100 em 8.8 segundos na gasolina e 8.7 no etanol. A velocidade máxima, 208 km por hora na gasolina e 210 no etanol. Já no Renegade S1.3 Turbo 4x4 e Renegade Trail Walk, a aceleração é de 0 a 100 em 9.8 segundos na gasolina e 9.5 no etanol. A máxima é de 200 km por hora na gasolina e 202 km no etanol. Agora vamos ao consumo. Vamos ver se mudou realmente. No Renegade Sport Longitude, 1.3 Turbo 4x2. Na cidade, o etanol 7.7 km por litro e na estrada 9.1 km por litro. Já na gasolina, a cidade bateu números aí de 11 km por litro e na estrada 12.8 km por litro com a gasolina. Com certeza melhorou bastante aí na questão do motor turbo 4x2. Agora vamos para as versões 4x4 do Renegade S1.3 Turbo e Trail Walk. O etanol, 6.3 km por litro na cidade e na estrada 7.6. Já na gasolina, na cidade 9.1 km por litro e na estrada 10.8 km por litro. Já tem gente reclamando aí na questão do 4x4 que o diesel era muito mais econômico do que isso. Mas vamos aguardar aí mais comentários sobre este assunto. Vamos partir agora para os preços das versões do Jeep Renegade 2022. Lembrando que estamos aqui no início de fevereiro de 2022. O modelo de entrada, o Renegade Sport 4x2, valor R$ 123.990. Você acompanha aí os principais acessórios e o que vem de série 6 airbags, controle de estabilidade de tração, freio de estacionamento eletrônico, câmera de ré, ar-condicionado, central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis full LED, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, detector de fadiga, reconhecimento de placas, controle de cruzeiro, roda de liga leve de 17 polegadas, start stop e 3 portas USB. Os opcionais, você tem um pack exclusivo de R$ 5.500 a mais que vem com bancos de couro e rodas de liga leve de 18 polegadas. Além do kit Mopar de R$ 600 com tapetes de borracha e frisos laterais personalizados. Depois nós partimos aí para o Renegade Longitude 4x2, o valor de R$ 138.990. Os opcionais são os mesmos da versão Sport e adiciona-se o Pedal Shifters atrás do volante para troca de marchas manuais, o multimídia com tela de 8.4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis de neblina em LED, bancos em couro, painel de instrumento digital de 7 polegadas, ar-condicionado automático digital dual zone, carregador wireless para celular, rodas de liga leve de 18 polegadas e sensor de estacionamento traseiro. Os opcionais aí, a parte, são o banco em couro marrom R$ 1.240 e o kit Mopar de R$ 600. Aí partimos aí para o Renegade Série S 4x4, o valor já salta para R$ 163.290. Ele vem com 7 airbags, sensores crepuscular e de chuva, controle eletrônico de descida, roda de liga leve 19, o parque assiste, o farol auto automático, abertura e partida de motor sem chave, retrovisor interno eletrocrômico, monitor de ponto cego, detector de tráfego traseiro, tração 4x4 com modo reduzido e seletor de terreno. Terá ainda o teto solar como opcional a partir aí de R$ 8.490 a mais e o kit Mopar de R$ 600, de tapetes de borrachas e frisos laterais personalizados. E a última versão é o Renegade Trail Walk 4x4, o valor de R$ 163.290, o mesmo preço do Série S, os mesmos itens do Série S, mas com rodas de 17 polegadas, usando pneus de uso misto, suspensão elevada, seletor de terreno com a função ROC, nova animação para o painel de instrumentos digital, costuras e acabamentos das saídas de ar-condicionado em vermelho e proteção off-road. Os opcionais, o teto panorâmico de R$ 8.490. Um detalhe que a Fiat comunica que para atender os clientes, ela produziu 11.500 unidades do Renegade 2022, que serão vendidas em três lotes. O primeiro lote atenderá quem fez a pré-venda com faturamento acontecendo entre fevereiro e março com 4.500 unidades. O lote seguinte será de 2.500 unidades, aperto ao público em geral, com as primeiras 1.000 unidades numeradas, previstas para março, e os 4.500 Renegades restantes será faturado apenas em abril. E você, o que achou do novo Jeep Renegade 2022? Deixe seu comentário, siga o nosso canal, você que curte e ama carros assim como nós, não esqueça de ativar as notificações e nós nos vemos no próximo vídeo.